Bom dia pra você que é virginiana, inscritos aqui no canal Luiz. Obrigada, queridos, pela tua companhia. A leitura tá na energia geral de Virgem, elemento terra. Se essa leitura não bater com o momento que você está atravessando, você tem a opção de fazer uma leitura pessoal. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém, queridos? Obrigada pela tua companhia de verdade. A gente tira agora em três acontecimentos importantes e vem pra Virgem dentro das próximas horas. Três acontecimentos importantes. Aqui vem dizendo que alguém da tua família vai te pedir alguma coisa bem absurda. E que alguém que convive com você vai falar de um sentimento que tem guardado por você. Fala também sobre um reencontro com alguém do passado e esse reencontro te traz alegria, te traz felicidade. E a gente dá início à mensagem de Virgem a partir deste momento. Aqui fala, Virgem, que alguém muito próximo de você é uma figura feminina. Essa pessoa estará induzindo uma outra pessoa, que também é feminina, se afastar de você. Como se essa pessoa fizesse a cabeça dessa pessoa contra você. E essa pessoa vai se afastar, entende? Alguém que te feriu, alguém que te magou muito no passado, essa pessoa estará tentando retornar pra tua vida. A fase é de recomeço, embora você às vezes dá uma oscilada, tem hora que tem fé, daqui a pouco nem tanto. Mas é que diz que teus caminhos estão abertos e que haverá uma estrutura grandiosa. Vitórias sobre as dificuldades, amigos te ajudando a ingressar no mercado de trabalho. É como se amigos dessem novas oportunidades a vocês. Virgem terá uma grande alegria, onde você receberá uma grande bênção. Alguma coisa que você quer muito, você vai conseguir. Alguém vem com muita malícia, com muita maldade, te pedir ajuda financeira. Eu acredito que te peço alguma coisa emprestada e não vou honrar com compromisso. Vitória sobre as dificuldades e o fim de uma fase difícil. Vocês estarão se afastando de algumas pessoas nesse período. Mostra também que alguém que você bloqueou, essa pessoa dando um jeito de entrar em contato com você e pedir que você desbloqueie. Vocês estarão evitando expor e falar da vida de vocês. Vejo uma viagem com a família ou visitando familiares, não sei. É como se essa viagem fosse uma viagem revigorante. Eu vejo você bastante feliz nessa viagem. No amoroso, vocês estarão com um pouco de dificuldade em... Como que eu posso dizer? É como se no amoroso, você tivesse com um pouco de dificuldade de confiar no que a pessoa amada diz. É como se o que a pessoa amada diz te deixasse desconfiada e bastante de orelha em pé. Vocês estarão tendo uma visão diferenciada de alguém? É como se você notasse essa pessoa de uma forma diferente, de uma maneira que você nunca viu. É como se você abrisse os teus olhos em relação a essa pessoa. Vejo uma mudança de cidade. No amoroso, uma nova aliança. No financeiro, as dificuldades são passageiras. Para quem teve aqui um contrato quebrado, você vai ter uma grande vitória. É como se um novo contrato fosse assinado aí por vocês. O mal se levanta, mas o mal tem que cair. Aqui diz que nenhum mal prevalecerá, virgem, sobre a tua vida. Falsos amigos irão te rodear nesse período e vocês estarão meio que indecisos em relação a essas pessoas. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos e vale a pena você ouvir o que teu coração tem a dizer. Uma boa notícia no setor financeiro. Aqui diz que teu coração se alegrará no setor financeiro. Teus caminhos estão abertos, novas oportunidades surgindo. Uma fase de estabilidade que se inicia na tua vida. Amizades longas vocês estarão deixando para trás. É como se pessoas de longas datas que caminham com você, você já não tivesse o interesse de ter essas amizades. Mudança de casa também, algo que não faz parte dos teus planos, nem dos teus projetos agora, nesse atual momento. É como se essa mudança de casa viesse de uma maneira inesperada. Aqui diz que tu deve ficar com teu coração em paz, manter o teu equilíbrio. Ser uma pessoa mais paciente e evitar estar batendo de frente com pessoas que não têm amadurecimento. Uma traição do passado vai vir à tona. Vocês estarão tirando essa pessoa da tua vida de forma definitiva. Sobre a família, aqui diz que vocês estarão incomodados com a presença de algumas pessoas na tua vida. Vocês estarão também envolvidos em alguma coisa de herança. No financeiro, alguma coisa que você está esperando, você vai receber. Alguém que te prometeu, não vai cumprir. Fala sobre a compra de um imóvel novo, que vai te trazer alegria e incomodação para algumas pessoas. Aquela pessoa que perdeu a tua confiança vai tentar cruzar o teu caminho novamente, tentando recuperar essa confiança. Você estarão buscando uma nova maneira, uma nova forma de ganhar dinheiro. As dificuldades que você atravessa, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada. Aqui diz também que vocês estarão cortando o mal pela raiz. Alguém bem folgado, você estará decepcionando essa pessoa. Aqui diz que bênçãos serão muitas na tua vida, nesse período. E vocês estarão recebendo a resposta de Deus. Alguma coisa que você vem buscando, que você deseja, vocês irão alcançar. Eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia para você. Que Deus te abençoe. E aí Obrigado.